Durante gravação da reportagem de um acidente onde cinco pessoas, sendo quatro da mesma família, vieram a perder a vida na PR444, José Carlos Rosa, companheiro de trabalho de Alex Antunes da Silva, condutor da carreta que morreu carbonizado, ele deu entrevista e aproveitou a oportunidade para pedir por mudanças, pois o trecho onde o acidente aconteceu constantemente registra outros acidentes devido à periculosidade do trajeto. Na verdade, aproveitar, infelizmente, esse fato que ocorreu, mas aproveitar que a imprensa está aqui é algo que já há muito tempo eu gostaria já de poder estar divulgando, é a respeito desse KM onde aconteceu o acidente aqui, que é a rodovia PR444, KM 28 e KM 26, aqui na saída da Vila Rural, aqui embaixo. Esse trecho aqui é um trecho super perigoso, vocês com certeza devem ter vindo aqui algumas vezes já fazer matéria desse local aqui, que esse local aqui realmente, esse local aqui realmente, não tem cabimento, é acidente, olha, difícil passar aqui 20 dias sem ocorrer um acidente com gravidade nesse local, já foram vários, só o ano passado mesmo aqui, nessa rodovia aqui, já foram 18 vítimas fatal. E aqui nesse ponto aqui, acontece com muita frequência, principalmente quando chove, que é uma curva muito perigosa, é uma curva que puxa, e ali embaixo no KM 26, ali na saída da Vila Rural, ali uma curva. O pessoal que sai da Vila Rural ali não tem visão de nenhum dos ambos sentidos ali, você está entendendo? E aqui, infelizmente, o Sargento Alex acabou de dar aqui também a entrevista dele, que realmente esse trecho aqui é um trecho muito perigoso. E agora ali embaixo, ali na Vila Rural, ali, o que acontece? Aos finais de semana, tem um pessoal mesmo que anda com moto aqui, acima de 200 por hora, tirando racha, veículos baixos que passam em alta velocidade. Então eu gostaria, na verdade, de pedir aqui, no KM 28 e no KM 26, ali da saída da Vila Rural, que colocasse ali, se a Via Par, algum órgão da Via Par, alguma autoridade estiver acompanhando o programa de vocês, que são realmente um programa aqui de grande audiência na região, Pelo amor de Deus, eu peço que a morte desse meu amigo não vá em vão. Por favor, coloque radares nesse ponto aqui, no KM 28, no KM 26. Se possível, ali no KM 26, ali, eu pudesse, a Via Par, construir ali uma rotatória, fazer um trevo ali, porque realmente já acontece, eu já tenho visto ali, grandes acidentes ali, com frequência, com grandes gravidades, muita gente já perdeu a vida ali, pelo amor de Deus, pessoal. Legenda Adriana Zanotto